A história aí com a gente começou há muitos, muitos anos, tem uma história difícil aí da vida, perdeu pessoas queridas, é o cara, o Ferra Brás, o cara que está na batalha há muitos anos, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade, ele fazia muito judô, quando entrou na capoeira, fazia judô, não tem um jogo lustroso, mas é um jogo seguro, um jogo firme, é um jogo que o capoeirista tem que ter. A capoeira não precisa ficar dando pulo, fazendo floreio para ser um capoeirista, acho que para ser capoeirista tem que estar dentro do coração, tem que estar na alma, e tem que estar com a mente voltada para isso. O Negão, ele já está há muitos anos assim, ficou um tempo afastado, voltou agora, passou por uma barra danada com a família, perdeu, como eu falei, pessoas assim, muito queridas e está segurando uma onda, né, Negão? Mas está aí, pô, não reclama, entendeu? Não reclama e tem que seguir para frente, né? Então, essa corda preta, eu estou lidando com muito orgulho, muita satisfação, porque eu sei que você é merecedor, sei que você é um cara batalhador, e sei que você vai honrar ela, como sempre honrou, todas as suas graduações, não tem papo na língua, fala quando tem que falar, eu também sou assim, às vezes é um defeito, talvez seja um defeito, porque quando a gente tem que jogar uma IUNA, entendeu? IUNA, eu digo, porque a capoeira para o pessoal que está de fora assistindo a audiência, ela tem vários tipos de jogos diferentes. A IUNA é um jogo mais técnico, mais floreante, você fica... Às vezes a gente tem que ser assim na vida, entendeu? Em vez de ser direto, a gente é muito direto, aí ofende, entendeu? Mas cada um é como... As vezes é mal interpretado, mas eu queria dizer que são mais dois cordas pretas, daqui a cinco anos vão receber, o nosso grupo é assim, o capoeirista, ele recebe a... ele está na corda marrom, ele é um formando, quando ele recebe a corda preta, ele é formado, não quer dizer que ele é médico. Alguns alunos chamam de médico, mas médico é uma palavra muito forte, tem um significado muito forte. Então, no nosso grupo, depois de cinco anos da corda preta, nós damos o certificado de médico para o capoeirista. Eu, particularmente, isso é uma norma do grupo, que a gente segue, que eu sigo, que o grupo, somos três fundadores, eu, o Paulon, do Ceará, que está na Europa, e eu, o Sabiá, que está em Niterói, é uma norma que nós determinamos, mas, particularmente, eu acho que mestres são os mais ativos, nós ainda estamos começando. Eu tenho 38 anos de capoeira, mas ainda estou começando, eu acho. Como falei e falo, há poucos anos que eu comecei, a sentir que talvez eu venha a ser um mestre. São atitudes que você toma, são reações, são orientações que você dá, isso é que vai fazer você se tornar um mestre. Não é dar a pernada aqui, por lá, e ser o bambambã na roda. Isso não quer dizer nada, isso não é mérito de ninguém. O cara que vem aqui e treina pra caramba, ele vai ficar bom. Uns vão ficar bons mais rápido, outros vão demorar mais um pouco, mas vai ficar bom. Se você der 500 socos no saco, 500 pontos da perna no saco, todo dia, todo dia, vai ter horas que você vai estar com pontos da perna no soco bom. Entendeu? Não quer dizer que você vai ser o mestre. Então, tem uma diferença muito grande, as pessoas confundem isso. Acho que o mestre é aquele que está maduro nas situações, nas orientações. E eu estou tentando me tornar um mestre. Estou tentando, através das minhas orientações, eu quero o melhor pra ele. O meu desejo é que todos os meus graduados fossem corda preta. Eu não tenho esse grilo. Eu sou um corda preta também e gostaria que o meu sonho também seja ver todos eles na corda preta. Mas não funciona assim. Eu acho que a gente tem que orientar. E, como eu falei, muitas vezes, não todos nós temos defeitos. A gente tem que procurar olhar as qualidades e minimizar os defeitos. É fácil? Não é fácil. Mas não é impossível. Então, a capoeira está no momento agora que eu acho que a gente tem que olhar para isso. Os mestres mais velhos, entendeu? Nós que estamos começando. Nós temos que bater realmente a união. Já que isso tira de uma forma positiva. E a gente tira e proveito disso. Aqui no Brasil e no mundo. Porque, realmente, eu acho que essa arte, eu estou batalhando, eu estou lutando por essa bandeira. Não só a bandeira da capoeira, mas eu estou lutando para mostrar que a nossa arte é uma arte de transformação. É uma arte que melhora. É uma arte de melhor qualidade de vida. Mas isso só vai acontecer se a liderança pensar assim também. Se a liderança não pensar assim, não vai acontecer. Aí faz uma roda ali, a porrada come ali, porque o cara é ego para cá, ego para lá. Todo mundo quer ser o melhor, ninguém quer perder. A capoeira não tem mais espaço para isso. Não estou dizendo que o jogo não existe. Porque a capoeira também é uma luta. Mas a gente tem que pensar adiante, a gente tem que pensar mais à frente. A liderança tem que pensar mais à frente. A liderança tem que saber que a nossa arte é uma arte de transformação para a melhor qualidade de vida da criança, do adolescente e do adulto. Isso é fundamental. Se nós não pensarmos assim, a gente não avança. A gente não avança, não consegue caminhar. Vai ficar estagnado naquele negócio de roda, quem é melhor, qual grupo que é melhor. A bandeira não é o grupo, a bandeira é a capoeira. Não existe mais esse negócio de grupo, é capoeira. A capoeira que é a bandeira. Os grupos têm que estar unidos. É difícil, é difícil, mas não é impossível. Acho que a gente tem que lutar para isso. E a liderança é que vai mudar isso. Nós é que vamos mudar isso. O pessoal está dando aula. Se não tiver essa cabeça, não consegue mudar. É difícil, é difícil, mas não é impossível. A gente tem que querer. Eu tenho exemplos aqui. O Gavião, por exemplo, um porta-preta nosso aí. Esse cara aqui, desculpa a franqueza, mas era um ignorante. Um ignorante. Só chegava na roda para acabar com a roda. Murro, pontapé, ele fazia a fronteira de murro. Estou mentindo. Sério. Ele entrava na roda de capoeira. Só um minuto, só um minuto. Ele achava que jogava capoeira. Ele, depois de anos, veio falar. Pô, mestre. Estou prendendo capoeira agora. Ele entrava na roda para meter a porrada nos outros. Dá murro na cara, pontapé. Ele achava que isso era sua. Hoje, está acabando a faculdade, trabalhando com crianças. É uma outra pessoa. Eu acho que está por pão.